Cê tá off na Steam? Cê tá way na hora, gente? Cê tá offline no Blizzard app? Cê tá... Be right back no ICQ? Tem gente que se trocar de roupa Peraí eu! Peraí eu! Peraí eu, gente! Meu! Deixa lá nosso capitão, a gente não consegue estupir aqui, mano Com a mão que eu tô comendo, peraí É só pular devagarzinho É, o bagulho é não desespera Pula, clica, pula devagar, vai pulando devagar É, tipo, é só se... Sabe, imagina Olha, lembra quando a gente morava na Itália A gente fazia... Que você teve uma fratura exposta no tornozelo Tentando pular aquela placa, que até hoje eu não entendi Totalmente desnecessário, mas eu achei que ia ficar lindo pro vídeo, mano Ah, mudaram o criativo, mudaram o modo É, alguém pulou lá em cima no menu, mano Ah, mano, é foda isso Renato, de certeza Eu também tenho, porque eu vi na live Não, é impossível, é impossível ter sido eu, Shining Gamers Aqui, ó Alguém pulou aqui Tem que me evitar Não, não, com certeza não fui eu Sou burro, eu não sabia... É modo desafio que a gente vai Você é um filho da puta Teve um voto, aí ó, agora a gente pode escolher esses itens, ó E cada um só pode escolher um Chupar seus lixos Mas os agentes podem se empurrar se a si mesmo e atrapalhar? Não, 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 acho que não dá Não dá pra empurrar Não, não dá A galera já tá botando jetpack bomba, velho, vai dar ruim Beleza, Shining E é quem chega primeiro? Ah, morri pra caralho Caraca, olha o Shining Gamer Ah, eu vou cair Ah, eu vou cair Beleza Ah, eu acho que eu já... Yes! Cara, ele é... Mano, o cara merece o gamer Não, mas então, a gente deixou... Essa fase aqui é uma aposta Eu não sei nem o que faz Entendi Como que ele fez isso, cara? O que que o buraco negro faz? Ai, 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 ai Não dá, não dá Ai, cara, eu vou cair Ele te suga, você morre Toma lixo Ah, mas eu não sei... Como que vocês ficam... Tipo, cara, vocês fazem uns parkour ali que eu não tenho habilidade É só segurar o... Segurar o X Pô, já em breve eu não perco mais nesse jogo Muito em breve Não duvido Tô falando, vou botar você e eu gosto pra jogar Ai, machucou Machucou Você fica morto por um tempo Ah, desgraça Nossa, quem colocou aquilo ali, velho, é um desgraçadinho de merda Não sei quem foi, não sei Outro Colocaram um buraco pra mim no começo Ai, caralho Que que foi colocado com essa corrida Ah, ah, a ah, a ah, a ah Eu scoou no Ebkay Caralho Tudo que o chat volta aparece no mapa? É Não, não parece pra gente pegar E olha toda que coisa que tá aparecendo Subindo de cima Calma É, mas a Quiz mia te dá um soco Ai, meu Deus Cê não acorda, cê morre É, morre, morre pra caralho É... Eu acho que eu achei o jogo Que não dá pra mim O dia flor do sardo ali Não, não, não Não, eu não Graça, né, mano Não dá Ah, caralho Não, beleza, guys, perdão Não, calma, tá bom Que susto da puta que botou esse Renato O Renato Agora ficou fácil Tiraram todos os bagulhos Ai, caralho Ué, ué Ai, cara, eu não consigo, mano Ah, cara, meu Deus do céu Nossa, o que foi aquilo que eu fiz? Olha, mano, como assim, velho? Nossa, sarda Eu não sabia que isso aí servia pra isso, velho Mas ele parou e eu perdi o controle dele de repente, cara Meu Deus Ah, não vale, velho O Ale conseguiu voar, mano Porque ele é uma galinha Não deu Eu não sei porque o boneco parou de controlar, velho Não sei se tem alguma droga no jogo Deve ser o LOL, mano Tem o Renato Nossa, tomei uma flechada na boca, mano A merda desse Meu Deus, cara Meu Deus, cara Mano, eu morri na base, velho Ah, não Cara, to segurando o botão de pular Ah, ele tá correndo na maior velocidade Nossa, meu Deus, galera Eu morri de novo Eu consegui subir numa caixa já Já me sinto melhor E todo mundo vai jogar contra todo mundo, né? Vim uma onda, velho Isso Tem que ficar na prancha Morri pra caralho É, o canhão não atirou nada, não A gente tem que entrar nele Help! Help, meu Deus Ele arremessa a coisa Sinin Sinin, gamer Eu consegui Sarda, você viu? Mano, eu queria agradecer a minha mãe, velho Todo mundo que acreditou em mim, velho Nesse tempo todo, velho Ah, mano Mano, eu morri ali, velho Nossa, eu não tô muito ruim nessa Bota aí, chat Vossa cama Sem bola de destruição também Os itens novos do jogo Meu Deus Não deu, não deu Não? Ai, caí pra caralho Nossa, cara Tentei pular onda, velho Ai, nossa, eu te odeio Não, vai quase a bola de destruição Nossa, velho Pô, vai se ferrar O buraco negro Ai, morri Ai, que merda Esse bagulho é furado, velho Toda hora Ai, cara Por isso que é Ultimate Chicken Horse, né? Ultimate, que quer dizer O que é difícil Chicken, que é itens, né? Em inglês E horse Não, beleza Tirar as coisas que estão lá na frente Fudendo geral, nada, né? Ah, mano Ai, cara Eu entrei na porra do buraco negro É, por baixo Vai ser complicado Acresumar do buraco negro Nossa, tá lagando Não, foi câmera lenta no relógio Ah, eu tomei um choco, cara Nossa, cara Não Ai, cara Ó meu corpo ali, velho Olha Não sei quem fui Não sei quem fui Cara Meu Deus Se quem tiver vivo Como se deu bem O resto rebenta É, se os dois estiverem vivos Daí, tipo A gente espera Eu vou passar Ai, meu Deus Nossa Ai, morri Ai, morri Ai Ai Tô pegando a manha Vai não Quem que tá pulando Para de p... Para, desgraça Não, não Sério 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 Agora, Shining Cara, eu jurei Que alguém ia pular Nossa, eu nunca vi essa fase Nossa, muito simples, né Aham Até parece Nossa, já vai de... É, ô Sarda Você é um lixo, tá Você que é um desgraçado Colocou uma gruja explodir Na hora já Isso aí é só para você Não fazer nada Ah, não Nossa Esse é difícil, hein Esse mapa é difícil Nossa, mano Não vai chegar Carga nada, véi Tá pra subir Tá, cara Uma coméia Junto do nosso Sashima Não tem nem como subir ali, véi Ai, com a sua Segundo Sarda Esse é o mapa do Shao Kahn Ai, caralho A coméia não tem hitbox, mano Não Não dá pra subir nela Não dá pra subir nela Meu Jesus Eu acho que ela é reta É melhor Segue Não, não dá pra ver, véi Não dá pra ver, véi Não dá pra ver, véi Morreu, né Não é flecha com curva já Ai, aeroporta, véi Eu achei que era uma plataforma, mano Ah, meu Deus A flecha aí, pôdeu Já era Essa aqui já era Vai, mostra pra ele Não, o Renato vai passar fácil Vai, ó lá Conseguiu, conseguiu Só falta a flecha que faz curva Que ele não tá vendo Meu Deus Eu ganhei uma Eu ganhei uma, mãe Chupa Nem fudendo Chupa Eu queria dedicar essa Pro chinin jammer, véi Meu Deus Meu Deus Eu tô atirando a gente com o começo Foda Não, o cara tava Sujeirada mesmo O cara tava de camper Lá no canto Fá É, mas é até aquela flecha ali na base No objetivo Ah, não, mano Pera-berolinha Ai, não Ai, cara, eu não boto Alguém pegou Alguém pegou Só Aí Aí Mano Eu morri no que, velho? É isso Ó, já pegou Já, ó Acabou Meu Deus Sarda morreu Ou ganhou? Ai Ai, mano Por que não morreu? Você não chegou Você não chegou Chegou, chegou, chegou Pegou, pegou, pegou Quero ver se você pega Bota a florzinha lá na frente Só talha e soco Eu vou te pegar Ó os caras, velho Se escondendo Beleza Ó, vocês vão tomar Vão tomar Vão tomar Me beitou Beiteiro Quero ver voar aí Ah, até que dá, hein A gente vai puxar a abelha já Que isso? Ah, que você? Ah, cara Mano, o Renato é uma resfilha da puta que existe, cara Ei, não fala assim da minha mãe, mano É uma santa, moleque Vamos aqui Mano, é o da hora desse negócio aí que você pegou, Renato É grudar o melzinho e colocar outra coisa Que aí fica girando os bagulhos gigantes Nossa, beleza Beleza Obrigado, Chibi Pra facilitar, né? Já dá Nossa, o ventinho ali é pra quebrar as perdas Eu nem sei o que é isso Ah, tomei isso Ah, mano Vai, 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 caralho Merda Ai, bosta Meu Não, é um papelzinho É um avião de papel É um avião de papel É um avião de papel, né? É um avião de pode Vai pegar o trajeto até o final É chegar lá, né? O aviãozinho ali foi bom, hein, mano Ah, eu fui mesmo Ah, eu fui mesmo Ah, eu fui mesmo